As polícias existem e que exigem que sejam alterados os estatutos remuneratórios que sabem perfeitamente, já não são atualizados quase desde a sua criação. Nós somos profissionais, mas todos temos contas para pagar. Por isso exigimos respeito, principalmente com as polícias, e que não nos releguem para o último plano, só porque nem todos temos direito à greve e parece que termos direito à greve é uma ferramenta importante para pressionar e para o governo ceder. Nós vamos continuar a nossa luta, seja este governo que está a uma semana de ser resolvido, mas o Parlamento ainda está em pleno funcionamento, o orçamento do Estado ainda não está fechado e por isso ainda há tempo, caso haja vontade política, para o alterar e para ir ao encontro daquilo que são as nossas expectativas e exigências já há muitos anos, não é de agora? Já há muitos anos. Bem, pelo menos seria um primeiro-ministro bem-falante que diz que está tudo bem. Logicamente, não vou dizer que foi tudo mal, mas nós estamos cansados de migalhas. Tudo que seja abaixo de 150 euros é muito pouco, porque de facto já há muitos anos que não há qualquer atualização. Então, os carneiros seriam um bom primeiro-ministro, considerando aquilo que fez na administração interna? Se eu considerarmos só aquilo que ele fez na administração interna, não, porque fez muito pouco para aquilo que apregoou. Por isso, para ser um bom primeiro-ministro, principalmente para as polícias, teria que de facto investir nas polícias e não só apregoar aquilo que vai investir nas polícias. Nós sabemos que somos daqueles que supostamente não damos grande lucro, dizem eles, ao país. Mas se nós não existirmos, se nós não fizermos o nosso trabalho, o nosso país, que é um país de turistas, certamente é um país que a nível da economia vai de crescer, pois se os turistas não se sentirem seguros, não vêm cá para o nosso país. Por isso, nós damos muito e muito lucro ao país. Mas haja essa vontade e que tenham vergonha na cara e de olhar para os polícias com respeito e com dignidade.